E hoje eu vou explicar para vocês a tal da liaison como vocês sabem ninguém gosta de viver sozinho e com as palavras em francês é exatamente a mesma coisa elas gostam de ficar grudadinhas entre elas só em alguns casos então hoje vocês vão entender tudo sobre as liaison Bom para a gente começar você precisa saber que a palavra liaison em francês significa ligação pois é isso mesmo liaison é o fato da gente grudar pelo som palavras diferentes quando a gente vai ver todos os casos então a gente vai começar com quando a gente sempre faz a liaison quais são os casos em que ela é obrigatória a liaison é obrigatória em três casos com as palavras que a gente chama determinó você não precisa saber o nome disso na gramática mas são aquelas palavrinhas que acompanham algum nome por exemplo me, te, se, de, le, etc. Vocês estão vendo que aqui eu estou usando todas essas no plural por uma razão muito simples porque a gente faz essa ligação a liaison quando uma palavra termina por uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal então quando acontece isso a gente gruda o som por exemplo por exemplo Por exemplo Por exemplo Vocês estão vendo que eu não falo A gente aqui pronuncia excepcionalmente o S de me porque eu grudo com o som da próxima palavra que está começando com uma vogal Outro exemplo seria, por exemplo, com a palavra Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar Eu vou grudar esse som O segundo caso onde ela é obrigatória é com pronom personnel, seja ele sujeit ou complement. Elisa, você tá falando um monte de nome que eu não entendo. Não se preocupe, eu quero dizer que a gente então sempre faz a liaison com pronom personnel sujeit e pronom personnel complement. Não se preocupe, você não precisa saber o que é isso. Você só precisa saber que são as palavras no, vous, il e elle. Sendo que il e elle estão no plural nesse caso, porque precisa terminar com uma consoante. Então, seja no, vous, il, elle como sujeito ou como um complemento. Eu vou explicar pra você quando que vai aparecer em um caso e no outro. Por exemplo, seria sujeito se eu falo nous é mon, nous é mon. Você vê que aqui eu grudo a palavra nous com é mon. E aí vira nous é mon. Agora, a gente usa também essa mesma lógica da liaison com a expressão vous vous appelez. Vous vous appelez. Por exemplo, vous vous appelez, Elisa, vous vous appelez. Esse segundo vous, ele não é o sujeito da frase, mas ele mostra a direção desse verbo. Não se preocupe, só fixe a regra. Com nous, vous, il e elle no plural, a gente sempre faz a liaison com a palavra que vier depois, com o verbo que vier depois. E, finalmente, temos algumas expressões, onde a gente sempre, sempre, sempre vai fazer a liaison. Fique de olho aqui. Agora, em alguns casos, a gente não faz de jeito nenhum a liaison. Então, tem muito aluno que começa a aprender a liaison, quer fazer em tudo quanto é lugar, mas aí chega alguém como a Elisa e começa a corrigir vocês. Porque a gente nunca, 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 nunca faz a liaison com a palavra e, em francês. Então, esse t no final, eu nunca vou grudar com o que vier depois. Outro caso em que a gente nunca gruda as palavras é quando uma palavra no singular terminar por um s, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Um país termina por s, mas eu estou falando de um só país. Um país étranger. Eu nunca vou falar um país étranger. D'accord? Combinado? A palavra é singular, terminou com s, eu não vou falar esse s, nem mesmo se tivesse que fazer uma liaison. Finalmente, mais um caso em que eu nunca vou fazer a liaison, e esse é um pouco mais rebuscado, é quando, na segunda pessoa do singular, eu usar um verbo no subjuntivo e, depois, a palavra seguinte, começar com uma vogal. Hã? Não entendi nada. Vou te dar um exemplo. Então, sempre que você tiver um verbo depois de um que, na segunda pessoa do singular, você não vai grudar com a palavra seguinte. E agora, caso curioso, em alguns casos, você é quem escolhe se você quer ou se você não quer fazer a liaison. Ou seja, a liaison é opcional. Por exemplo, com o verbo être e uma palavra que venha depois que comece com o vogal. Vamos ver um exemplo? Il est évident. Eu posso falar il est évident ou il est évident. As duas formas estão corretas. Ou ainda, il est affreux. Il est affreux. As duas formas estão corretas. Outro caso em que ela é opcional é quando eu uso o auxiliar, être ou avoir em tempos compostos, como para ser composé, por exemplo. E aí, eu falo nous sommes arrivés. Eu posso falar nous sommes arrivés, fazendo a liaison. E também posso falar nous sommes arrivés. As duas formas estão corretas. Logo depois de preposições de uma só sílaba, a gente também pode ter a escolha de fazer ou não fazer. Dans un restaurant ou dans un restaurant. E também entre aditivos e nomes, como por exemplo, un ancien étudiant. Eu posso grudar un ancien étudiant. Ou separar un ancien étudiant. O último detalhe que você precisa saber sobre liaison é que quando a palavra termina com S e a seguinte começa com vogal, a liaison vai ter som de Z. Agora, quando a palavra termina com um D e a próxima começa com uma vogal, a liaison vai ter som de T. Você também vai fazer a liaison se terminar com N ou se terminar com alguma outra letra. Então, anote aqui embaixo. S'il vous plaît. Quais são as palavras que você conhece que usam liaison obrigatoriamente em francês? E qual é o som que você acha mais estranho com a liaison em francês? Cette vidéo a été faite especialmente por Esther Cunha. Esther Cunha. Rekonte-moi dans les commentaires, est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas les liaisons en français? Uouh, une plante! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau! Tac! Então, coi!